A primeira vez que eu vi um trio elétrico também, estava na Avenida Cidade de Ardinha, foi uma loucura, porque foram três jogos, o primeiro o Corinthians ganhou, o segundo o Corinthians perdeu, da ponte, e foi no terceiro jogo, começo do jogo o Rui Rei foi expulso, e tem aquele, até tem um filme hoje, que é baseado num gol, foi feito um longa metragem em cima de um lance de futebol, e eu nessa época já conheci o Vladimir, porque eu estudava numa escola e o Vladimir era amigo de uma super amiga minha, então eu tinha essa torcida por ele, e até hoje eu encontro, eu falo, pô, você podia ter feito aquele, porque ele cabeceia, e o cara atira da linha, na volta o Basílio faz o gol, mas está bem feito com o Basílio, que é também maravilhoso, então era uma sensação indescritível, imagina você torce por futebol, e não sabe o que é ganhar um campeonato, durante sua vida, você estava no Morumbi naquele dia do Corinthians, como que foi, como que foram aqueles segundos antes da bola entrar, aquela aflição, que chutava, chutava, não entrava, como que o estádio reagiu, ficou aquele silêncio, ficou aquela tensão, como que estava naqueles segundos ali o estádio? Eu estava exatamente atrás do gol do Carlos, eu vi esse lance direitinho, a bola sai da direita, cruzado pelo Zé Maria, cruza, acho que é o vaguinho que chuta, bate na trave, a bola volta, vem para o Vladimir, ele cabeceia, acho que o Oscar tira da linha, volta para o... Então é um lance que tem acho que 23 segundos, que é um tempo grande, que é uma eternidade, que naquele jogo era ainda mais longo, então era isso que você falou, quer dizer, cada lance era uma respiração, a bola parecia que ia entrar no primeiro lance, na bola na trave, não entrou, com o cabeceio do Vladimir, não entrou, precisou de três chutes para que a bola entrasse.